A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Suit de 4.5 yard que a gente vai fazer isso A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso Obrigado por assistir Como é? Original velvet Falcans A gente vai fazer isso O original 110% Suit de preço Suit de 4.5 yard Se comprar 2.6 yard Coiturais O original velvet ят mas corretaria rt da R$291 prateleira eu tenho limitado Here você vai ser da R$9000 vair ele não tem que irratador então você vai irror então como que ele diz isso? Por isso que eu mando cámprais Vez meter no 0,99 você vai conseguir um 1,5 milhote a more四 milhote Então você quer conseguir alcançar za um pouco de acordo com o aparelho que você quer encontrar no urgen que você pode colocar o meu número você pode colocar em torno você pode pedir ao seu try Lightweight O que não é? 8,000 Camente o que não é? Olha Isso aí 9,000 O que é? 9,000 9,000 É 9,000 7,000 já que eu falei que aqui foi o Falcon. Se você vai ver que o Micro Velvet 9000. O que você disse? Eu falei que aqui foi um livro. Eu falei que o internet se está muito mais acertando. Micro Velvet 9000. Aqui é. Aqui é 9000 Micro Velvet. Aqui é tudo. Eu vou mostrar tudo Olha, eu vou encontrar a maroon com a suit de 29 anos E eu vou mostrar tudo 9,000 micro velvet O que você quer? O que você quer? eu quero fazer o primeiro tempo que você possa começar para vocês. A freio de um pouco na Cruz. Você tem uma marca de 2 milhas feces. 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 Eu vou mostrar uma marca de 3 milhas feces. Porque o primeiro número que você precisa fazer, você pode conseguir fazer. Os professores, eu quero ver meu vídeo e compartilhar. Quando eu tomei, você pode compartilhar se eles façam. é um cheio de vergonha é o vitor que é o Lenino é um cheio de vergonha é um que você acha que eu disse que eu estou emprado emprate de ter um cheio de vergonha é um modelo R$2900 Oregulada, a gente está com uma camada deigesão de mausinais Oregulada está com uma camada de suíter Oregulado, tem um guia de 90,000 micro velvet Aqui o que quer você fazer, qual você quer Lá que você é o meu nomeador Outraoeira site Gente, eu quero saber mais azer O que quer você fazer, qual você deseja Quata você fazer o que eu faça Tem uma verde, uma ta flor Navevo, essas duas escuelas esta polícia está em터 Zack taPEc ou acabou... sabe que ele tem... este foi 19 mil e tem usado 3 cores... ok, tudo certo aqui Maybe Blue, Zing blue, Pecog blue можете postar o somento e a знает que eles querem ver meu próximo meu colega e você tem um abraço o quarto que vocês vão ver aqui 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 e aí o o o Olha só isso. Essa será é a 39½½. É a original velvete com 9000½½. É a 4½½ fabric. É a complete suit. É a 2½½ company. 29½½. 29½½ eu vou comprar 2½½A. Entendido de um Raja 250, Out of City 300½½. O que vocês estão atuando, é parte de tempo. Esse é uma longachainca. Rouxei Caracho 2 Vamos e aqui Seja ação Seja ação Em vez mais Mesej Me salve Me salve Me bio Inshaillah Amma se Narela No Narela No Chega Desse Avan Seja aah Devo Seja ação Vem Sengel R$$$$%& Prote links parahar Tem no que você quiser Por favor que enfim. Você tá correndo para marcar na roupa? Vamos 진짜 bom. Vou fazer a fabrica «$700 si체 esseoupe?» o que eu citei. баб bonitinho, Docuinho, Mestreda é lixo. Tá láจะ pra nha, Dr., O que é isso? Eu não sei dizer que isso é só. Você pode receber esse color em Amrita. Não é só para que você possa ser polícia. Você pode receber esse color em uma colície de colície de colície de colície. E é uma colície de colície de colície de colície de colície de colície de colície. É isso que você pode receber. It's a míster, que se achar que você vai achando que você vai achando que você vai achando que esse roupão é de fora de 400 mil eigual reais, é uma média kapecha de 100 mil eigual, que será o brilho cabeçado de 300 mil eigual, é uma das roupa tão simples, você não vai achando que você vai achando que ele vai achando que ele vai achando que ele vai achando que você vai achando que tem um produto que arrumando, em 18.000 reais não está em winter tem a vermelhuid mostre um que vocês gostariam depois de em um box tem uma tráqueira de 1000 reais e uma tenho uma tráqueira de 1000 reais um nude pink original Glehahmet desse richard de 1000 reais ok, é uma bonanza um black, você já 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 há um nome à istanação à mona está em 2.000 reais você vai te dar bem. Você vai te dar bem, Goldache de Block Print com 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 essa carteiro de blanque. Vou te dar bem. A gente vai te dar bem. Você vai te dar bem com uma consulta de DonaqueЧes. Se você vai te dar bem. Você vai te dar bem, se você vai te dar bem com essa carteiro de Wandaque. Sea que você vai fazer. Foi por aqui e você vai também. Você vai te dar bem certo? Guarde em um abraço de um pequeno Fadeiro de Boc. Você vai te dar bem. Você vai te dar bem R$1000. Vou fazer euimmune o seu cartilho Conhece uma árdua em cima se devido é importante A equipment que pegueITY A melhor figura chute É um olhar para님�ые Nesse em metal hã.. No, of course dentro da alana é uma reality debecauseanteable de chuva. Não acho que são porquês... Diga-se Agora eu vou mostrar o que é um prônio Prônio Tem um prônio 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 Não é só 1,5 milhão, não é só 1,5 milhão É só 1,5 milhão Eu também vou te dizer Vou te mostrar Vou te mostrar 1,5 milhão 1,5 milhão 1,5 milhão 1,5 milhão Mãe me disse Se você quiser, você pode te dar uma conta Se você conseguir um tráuzer short Deixe um tráuzer short Deixe um tráuzer foarte Doce $100 Embrote Não, 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 não. E aí Exigente Família Que tem um Que tem uma Non-compação Estes aqui mas é isso vai dar em rossil você está fazendo uma costura de 80% Typically o perfil de Paris ou apenas 1.80% e pode ser mais 12£ mas também pode ser mais 12£ se temos 1.80% e ser mais 200£ que temos que aportar os outros assim você pode dar 20£ então o이나 si você tem toda a rossil n a rossil também se você quiser A ex-Emerga é de por 14ons de bolas. Comprite trousuras. Comprite front neckline, long neckline, and back neckline. Irmã vou dar uma ex-Emerga de por 15! Então, eu vou dar uma ex-Emerga de por kinder. A ex-Emerga de por 14. Ok, meu número não é, eu tenho que ver. Olha, essa é a tira!!! Você vai dar uma ex-Emerga Neste. Eu vou dar uma ex-Emerga. Eu vou dar uma ex-Emerga de por favor. Usar seja com você queira a sua ex-Emerga. famosa Eu quero até queimar com o maroon sul. Agora o que é? É um vinter. É um vinter de jant suit. Então, eu vou dar um vinter de jant suit. Então, eu vou dar um vinter de jant suit. É muito importante. Então, isso é muito importante. Não, não, nunca. Porque ela é muito importante. Mas deve ser um texter. Agora você vai mostrar um texter. Agora você pode fazer um texter. Ok? Isso também? É um texter em e você vai dar um vinter de jantar. O que é isso? em quatro em quatro vizinha é ali em O que é isso? Mas não é? Sim, é isso que eu vou te dar. Ok, isso vai ver... Isso é um vestido, trinqueira a linha de branco e essa é a duperta. E você vê que as duas peças? Sim, está aqui. Isso vai ver. Não é perfeito. Não é perfeito. Eu estou dando tudo com o vestido. Ok, você vai ter a duperta, com a duperta e uma camiseta. É uma camiseta. vamos fazer mais videos que não tem! eu tenho a sua foto e tua roupa e irá para 250 pesos agora uma olheira para você você vai dehar uma olheira para 500 pesos isso aí você vai Planeto você vai ter uma olheira para 500 pesos me tenho a sua foto eu vou te mostrar um vídeo eu vou ver um vídeo até 400 pesos eu vou vir a sua foto O que você quer ouvir? Vou ouvir você. Você vai ter o meu novo velho. O que você tem o meu novo velho? Se você tiver em uma quelha velho velho. O que você tem? Você tem o meu novo velho. Você tem o velho. Mas tem o velho velho. Olha. Vamos ver. Você vai ter o meu novo velho. 4.5 velho. E o que você quer? Amor, oети é muito mais não, não tem 3 canes de preços A gente tem que melhorar A gente tem um pouco de in-box A de imraã, Enbox Diga Zag De quem que tipo de stuff de Ziga Zag Ela é que se aman É que se aman Ele é de Ziga Zag Não tem um 5 quilos Esse é o Velvete whose comprar é outra kembe E tem um pouco mais um pouco que tem algum E eu vou te dar até 39 oi 2900 Ope's R$ 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 E которую podem te dar na minha marca do que eu quero te acolá-lo o que eu quero te acolá-lo na minha marca do que eu quero te acolá-lo na minha marca do que eu vou deixar em Skyrim você consegue plair essas aqui sentei horaria comAKE o refluxo Ah é OK Deixe-se a página com o site e siga no meu número Pauli, que pode dar uma bora de provasão Ofereço de enviar R$%&$&$&! Deixe-se, o site está aqui no meu número Deixe-se a minha mão Isso é a marca de óleo É original, você vai encontrar uma espetinha com a Scene R$$%&&$$%&&&$%&$ É a arte de ser Esse é o produto de 6.6? É isso, que ele tinha uma black velvete. Isso será o produto de 99. Quanto para você? 800. 8,8? 8,8? 8,8? 10,8? 8,8? 800. 8,8? 8,8? Então é só R$800 R$800 Vou dar 500 de cance R$800 R$500 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 Apenas unidades de dinheiro por R$99 O valor dá dinheiro para sereno por R$99 Apenas é um número de dinheiro a sua reta Apenas é um número de dinheiro a sua reta Apenas é um número de dinheiro a sua fina Por que dinheiro a sua reta? Isto é um número de dinheiro, só que a pena Vamos dar para R$100 Lajeira é uma coisa a sua prefação Apenas vai sereno de dinheiro para R$200 Apenas é de dinheiro para j competitor isso é a churda ou qualquer coisa que tu tira a camada porque, se você for ver, essa camada como um churda o churda também tem que ter que ser usado 200 cidades, isso vai ser o churda 200 cidades e o churda também 150 cidades, isso vai ser e o churda também teria que ser usado eu vou dar um papel de 600 rupes eu vou dar uns a 50 gulhas não sei, eu não sei, mas eu vou dar um papel de 600 e o original de faiza, o churda 100 cidades Esse dele é um produto que eu vou fazer com uma caixinha. Com um produto de deux shorts. Ela já tem 9000 microbelvete, com uma makea 100 microbelvete. Mas com ela é uma caixinha de 7.000 microbelvete. Então ela tem uma caixinha de 7000 colores, mas não tem nada que fazer com o meu também. Agora a 300 colores, a amiga dela só Мésita Mediaparta, com uma barra de 600 colores de 500 colores? É uma arrabeira. Ela vai ter um produto que toda a almiraque, ela vai ter 20 colores, ela vai ter 100 colores por hora excelente. Vai ter 50 colores entre 1 colores e bolores. O que você acha que é só o que você quer dizer? Ele vai demorar 200 reais Ele vai com o que você disse é 400 reais 4 cooking, no bodo corretor, é só um algúrgrafo Olho e grátis de ver um. Qual é ele? O que você quer dizer? O que você quer dizer é? Olha o que você quer dizer, pode fazer um item em seu order. Eu já descobriu logo. E você fica em meu nome. Por que eu não consigo fazer isso? Inboxes. Vocês já são todos os detalhes. Há gente cada vez que você está disponível. Se você falar com a mãe, a mãe-a... como você vai falar com você. Você vai falar com você. Se você quiser. Você pode consultar o caso. Por favor, quem vai dar a sua palavra? Vamos lá. Vou ensinar a sua roupa. Especialmente, a sua roupa é um pouco a roupa. você pode ver se que você quer mostrar suaά 권 e de colegas as mesmas com você for details. você pode ver o color tem um azul e blu e, tem um boio e blu e blu e é branco, tem um cor muito color e blu e blu e é uma cor do eu xiquinha, você consegue ver uma seểu na 30.000 nobel, eu não tenho um para que mais uma zona, e alguém não me deira choca com um sininho. com um binho mais diário e tráuser e de 4.000h. entre 5.000h., você tem um marado, blu e blu e blu e blu e blu. Zing glue & Peacock glue 3 shades navy blue, zinc blue, peacock glue, bottle green, maroon & black Ableble to your detail A little bit fresh Outro 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 Se lhe confirmar, existe a insulinação para que ela seja O que aconteceu? Como? Como você disse? Aqui com todas as collas Sim, vamos até chegar aqui Olha só, Two mil boxes O que tinha mostrado na BTL? Uma Lila e com uma Lila que te mostrou Esta é outra Lila Eu vou dar 400 reais para a back-end front. A back-end front vai ter 400 reais. Ok, então eu vou dar.